Coate, Guerra do Golfo, 1991, o Golfo do México, 2010, e Nordeste Brasileiro, 2019. Quando desastres como esse acontecem, a alternativa viável que surge são barras de contenção ou queimar. E se dissessemos que, na verdade, a alternativa viável tem menos de um micrômetro? Tô passada, chocada! Estamos falando de um pequeníssimo organismo chamado Alcanivorax borcumensis. Foi descrita pela primeira vez em 1998, no Mar do Norte, mais precisamente, na ilha de Borcum, na Alemanha. Faz parte do reino das bactérias, mais especificamente dentro da ordem Oceanospirales e da família Alcanivoracassi. A espécie é grã negativa, ou seja, apresenta uma parede celular relativamente fina, além de uma forma de bastonete. Ela não tem flagelos, então ela nem se move muito por aí. E suportam grandes concentrações de sais e são estritamente aeróbias. Tá, e o que ela tem de tão especial assim? Vai se apaixonar! A Alcanivorax vai só se alimentar de petróleo, óleos e derivados. Porém, ela vai precisar de temperos como nitrogênio e fósforo pra conseguir fazer isso. Apesar desse detalhe, ela consegue crescer rapidamente nas condições de derrame de petróleo, sendo então 90% da comunidade microbiana encontrada nesse local. Tá passada? Não precisa procurar muito. Ela é verdadeiramente cosmopolita. Já foram encontradas no Oceano Atlântico, no Mar Mediterrâneo e até mesmo na Antártica. Curtiu? Então dá aquela valorizada em quem estuda e descobre esses pequenos heróis ambientais, porque acredite, ainda há muito a se descobrir. Tchau. 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 Tchau.